Iago Sarinho vai falar melhor sobre esse desejo do Botafogo e do atleta, né, pelo que a gente tem informação de continuar, mas eu já quero jogar também pra galera, pro torcedor do Botafogo, né, o nosso ouvinte, quem, como é o nome mesmo, é o Marcos? É o Marcos do Bessa. Marcos do Bessa, já falou que gostou aí, que tá gostando dessa movimentação do Belo pra, pra o retorno dele, que ele saiu, né, enfim, pra esse retorno do Golas. E você, torcedor aí do Botafogo, tá com o Marcos, você acha que é legal o Vitor? Lembrando que o Botafogo já contratou, né, um goleiro aí, um jovem. É, e já tem o Edilson, inclusive, né, que ficou, né, 19 anos, aí trouxe o Ingrid, o nome do Cabra, né, lá da base do... O menino tem 23, né? 23 anos, exatamente, chega da base lá do Internacional, tem passagem por outros clubes também, mas, sem dúvida alguma, o Golas é um goleiro bem mais experiente, né, eu acho que é importante essa contratação. A gente até falou, a gente não, né, você que provavelmente esse rapaz, né, que chegou, vou chamar de rapaz que vem de 3 anos, não seria a priori pelo que a gente imaginava pra ser titular. E se, de fato, talvez se confirmar aí a vinda do Gola novamente, você acredita que o Golas seria o titular e esses outros, os reservas aí dele? É, em tese sim, né, Elisa? Eu acho que é importante o clube ter várias opções, inclusive, pra poder... Até porque são muitas competições, né? Exatamente, são muitas disputas ao longo da temporada, né, mas eu acho que quando você traz um jogador mais novo, assim, né, como é o caso do Ingrid, né, o Lucas Ingrid, é... tem 23 anos, você tem o Edilson 19, acho que o retorno do Vitor Gola se faz importante justamente pra que a equipe possa ter aí uma outra opção, mas, assim, acho que também naquela lógica de não ter titular absoluto, né, de botar a turma pra disputar, né? Não, claro, mas você acha que aí, digamos que se confirma essa questão do Golas, você acha que o Botafogo fecha essa questão de goleiro, ou...? Não, eu acho que sim, eu acho que três goleiros... Fica com esses três, né? Eu acho que vai pros três pro começo da temporada, né, seria, na realidade, o primeiro setor aí do Botafogo a ser finalizado, né? O Vitor Golas, Elisa, que tem dupla nacionalidade, você sabia que ele é polonês? Não, não sabia. Pois é, ele tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e polonês. Polonês é a terra de... Polônia, tem muita gente, né, de Podolski, tem o Podolski que jogava pela Alemanha, mas jogava mais na... Tava pela Polônia, Lewandowski, né, polonês? Era, eu tava... isso. Exatamente, tem uma galera... Tentando lembrar de Lewandowski, você falou assim, não, mas tem uma galera... Tem uma galera, o Golas evidentemente não está nesse mesmo nível de futebol, né? Ah, não. Mas é... Não é pra tanto. Mas é bom jogador, ele que começou a carreira, na realidade, no futebol português, sabia disso? O primeiro clube dele lá no Sub-17 foi a América de São Paulo, mas jogou por Sporting em Portugal. Olha aí. Jogou pelo Real lá de Portugal, Boa Vista, Penafiel, Braga, né, teve um tempo na Hungria, no Botev, Plovdiv, aí veio pro Brasil. Jogou na Linense, Londrina. Mas ele é brasileiro. Jogou no Chipre. Ele é brasileiro. Jogou no Chipre, depois passou pro Maringá, foi jogar na Arábia Saudita, Macílio Dias, jogou na Bolívia também, Rio Claro, Interlimera e Botafogo da Paraíba. Hoje ele tá lá no Grêmio Novo Horizontino, jogando nessa segunda divisão, por empréstimo. Ele é jogador da Inter de Limeira, na realidade. Ele veio pro Botafogo por empréstimo, depois foi pro Grêmio Novo Horizontino da mesma forma. Tá com quantos anos? 31 anos. Cuidado pra goleiro, ok. E tá no limite lá da faixa que o Moisés Zegger... É, tá bom. Não, mas eu acho, pra essa posição específica de goleira... Não, pra goleira até pode ser um pouco mais velha, né? É, eu acho. Que as outras posições têm, né? Porque ele falou, ele falou muito a questão... Ele explicou porque que queria essa idade, né? Que é a questão de pressão de bola, ele gosta desse time. O goleiro não faz isso, né? O que pode fazer é uma saída de bola, mas não tem o mesmo desgaste. E o Vitor Golas mostrou que é um cara que tem boa saída de bola, né? Ele, normalmente, atua pelo Botafogo, né? Ele é natural de Arapongas, tá, Elisa? É onde fica? Lá no Paraná. É do lado sul do país. Paranaense, é lá do sul. Pronto, então eu quero saber se o torcedor do Belo concorda com essa possível permanência, né? Essa tentativa aí do Botafogo. Vão participando no 9405-4243. O Paulo Filizola já disse aqui, sim, é um bom goleiro. O Michel Davis também tá dizendo aqui. O Michel, sempre que eu vejo o Michel Davis, eu só penso no lateral esquerdo da seleção da Inglaterra. Michel, seu nome é... Me dá essa impressão, mas nosso Michel Davis, que é ouvinte da Rádio Tabajara, sempre nos acompanha aqui, dizendo que o Gollas demonstrou segurança em quase todos os jogos, a única sessão foi o gol que ele tomou contra o Mirasol. Mas, no geral, é um goleiro acima da média. Então, tá provando aqui também o retorno. E lembrando que ele jogou pouco, ele não chegou a fazer nem 10 partidas pelo Botafogo. Era o Luiz Carlos, né? Era o titular e o Luiz Carlos teve aquelas falhas. Ele fez 9 jogos pelo Botafogo. Pronto, ele chegou nem a 10. Então, assim, e nesses 9 jogos que ele fez, mostrou aí... Mostrou a segurança. É um goleiro alto, né, Elisa? Um cara de 1,93m. Tem boa reposição de bola. Me pareceu também, assim, um goleiro muito atento ao jogo. Teve esse lance, como você falou. Mas, no geral, acho que foi uma boa passagem dele pelo Belo. Não à toa, a diretoria, pelo que a gente sabe, tá tentando aí a permanência. E há um desejo dele também de voltar para o Botafogo. Tomara que aconteça aí, né? Pelo visto, a galera quer. É, exatamente. Eu acho que essa contratação do Gollas tá bem caminhada, viu, Elisa? Pelo que a gente conseguiu apurar. Você já falou, né? Tem o interesse do próprio atleta nisso. Então, quando as duas partes estão querendo, né? Fica mais fácil. E aí, sim, eu acho que o Botafogo fecha o primeiro setor, que seria esse setor de gol. Acho que com o Edilson, o Lucas Winger e o Vitor Gollas, o Botafogo fica bem servido aí nesse setor. E a gente fica no aguardo para as demais contratações, né? E hoje, o Edilson... E hoje, o Edilson... Ele vai me chamado a Bico. Ele vai me enfarfarçam翻ления merda?